Vem aí ele, de volta no palco do Festa Popular, Léo da Mata! Léo da Mata! Cadê a Mata? A Manda não pode ficar perto dele não, o pessoal pensa que é a Mata, tá toda verde. Já temos de feio um homem em casamento Porque os homens não querem mais se casar Já temos de feio um homem em casa, vem Porque os homens não querem mais se casar Depois que veio a lei Maria da Penha Mulher abatece a lenha e o machão tem que aguentar Depois que veio a lei Maria da Penha Mulher abatece a lenha e o machão tem que aguentar Se achar ruim, ele apanha de novo Se reclamar, de novo vai apanhar Que seja em casa ou seja no meio do povo A mulher abatece o roubo e o machão tem que aguentar Que seja em casa ou seja no meio do povo A mulher abatece o roubo e o machão tem que aguentar Ui, 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 ui Já tem mulher pedindo um homem em casamento Verdade! Porque os homens não querem mais se casar Já tem mulher pedindo um homem em casamento Porque os homens não querem mais se casar Depois que veio a lei Maria da Penha Mulher abatece a lenha e o machão tem que aguentar Depois que veio a lei Maria da Penha Mulher abatece a lenha e o machão tem que aguentar Se achar ruim, ele apanha de novo Se reclamar, de novo vai apanhar Que seja em casa ou seja no meio do povo A mulher abatece o roubo e o machão tem que aguentar E seja em casa ou seja no meio do povo A mulher abatece o roubo e o machão tem que aguentar E seja em casa ou seja no meio do povo A mulher abatece o roubo e o machão tem que aguentar Beto come mulher com uma surra por semana da mulher Né Beto? Ô potência! A Oba! Meu da mata! Tudo bem? Já tem mulher pedindo Tudo ótimo Quanto tempo? Tá desligado? Pronto Vamos ligar agora Pronto Opa! Aí, agora sim É um prazer muito grande estar aqui no teu programa Prazer é todo nosso Parabéns pelo sucesso Obrigada, obrigada mesmo, viu? Quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pra toda a galera do Mega Brega Brasil Que tá tocando o Léo da Mata Pra todo o Brasil E também mandar um abraço pra toda essa galera que tá assistindo o Festa Popular Por todo o Brasil Tá bom? Obrigada, viu? Obrigado Telefone de contato, quem quiser contratar seu show pra todo o Brasil Liga pra onde? 70 3 1 3 4 4 6 Só ligar Só ligar Só ligar Pronto Aí o Léo da Mata Obrigada pela presença, viu? Eu e volto sempre Eu que agradeço Muito obrigado Beijo Léo da Mata Obrigada Amanda Amanda Tchau Tchau estratégica